Cazilmo Producer BNB Records Nigga tá sendo o deirde Podem ser o primeiro Saiba que eu não vim pra competir Eles disseram Que eu brilharam no show Acho que a luz apagou Quando o meu grupo atuou Hoje eu brinco com vós E o seu brilho no flow Hoje o nigga critica Mas o meu foco é mostrar meu dom Estou nem aí Ontem tava a favor Agora comigo tá slow Eu não tô competir, bro Isso é brilho no flow Essa é minha vibe Orgulho no dom Essa é minha vibe Eu brilho no flow Essa é minha vibe Orgulho no dom Essa é minha vibe É tanta wave, me chama doceano Ela viu que eu tô clean Compete comigo e queda nos planos Eu não tô aqui pra rir Passo o legado e nem mostro pra ti Tô espelhaçada e nem cê vem pra rir Uma morena de cueca amarela Deitada na cama tá à espera de mim Por que tanta pressa, meu bro? Se há de avião Piso na terra pra ser um voo Orgulho no dom Hoje eu canto com a minha dádiva Eu não tô competir, bro Isso é brilho no flow Essa é minha vibe Orgulho no dom Essa é minha vibe Eu brilho no flow Essa é minha vibe Orgulho no dom Essa é minha vibe Eu não tô competir, bro